Vem, Cláudia, vem! Vem, Cláudia, vem! Olá! Como está ajudando? Você não quer ajudar, mamãe? Sim, Cláudia, você ajuda, né, Lúcia? Olha, vou fazer a galera aqui? Aham! Vou colocar aqui no YouTube. Aqui é palminha. É palminha? É palminha também. É palminha também, né? É palminha também. É palminha também, ok. Você está fazendo uma palha de cá? Está? Ok. Eu estou para a mãe. Eu estou para a mãe. Eu estou para a mãe. Vamos fazer o que? Ok. Eu estou para a mãe. 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 Olha, vai. Olha que bonito! Ah! Viste? 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 Quero comprar, sim? Não! Não! Não, não, não. Você está para a mãe. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Lucas, vem ajudar, Lucas. Vem. Vem, Lucas. Vem, Lucas. Vem, Lucas. Vem, Lucas. Vem colocar mais, Lucas. Vem, olha. Coloca aqui, olha. Deixa aí. Pega aqui. Vamos lá. O papai está colocando aqui, olha. Coloca mais baixo aqui. Não precisa colocar muito pra dentro, mamãe. Só para atender um pouco pra fora também. Verão, pronto. Olha lá, vai pra dentro. Ah, isso! Você coloca muito pra dentro. Parece que a gente tem um bom trabalho colocando bem pra dentro. E aí, né? Você trova muito mais. Olha lá. Ae? 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 Pode de forma, isso. Que vai para o outro lado para poder agarrá-lo porque aqui... Ah, podemos caer. Ae? Ae? Agora sim. Que vai agarrá-lo. Aqui? Espera, Luka, não precisa puxar muito. Luka aqui, olha. Aqui dentro, coloca aqui. Lucas, Lucas. Aqui, Luka, corta aqui. Aqui, Luka. Luka aqui, olha. Luka aqui. Luka aqui, olha. Luka aqui, olha. Luka, você acolá, por favor. Vai melhorar ou não, mamãe? Tá. Luka aqui, olha. Tá bom, mas pronto, pronto, pronto. Agora, vamos pegar mais um Lucas para durar aqui. Luka aqui, olha. Luka aqui, olha. Emílio, você nega essa aí. É o único, ok? Esse é o único que eu fiz. Ok, está lá, vai. Vou desligar um pouquinho, tá bom? Temos bastante colocar luz. É o único que vem. Tchau, tchau.